Blaster Informática tem um aparelho que você tá procurando? Sim, gente! Tem aquele precinho que você não pode perder. Assistência técnica própria, os vendedores aqui no telefone podem aprovar o seu crédito por telefone. Entregue em quanto tempo, Lima? Entregue imediato ou no máximo em 24 horas. Ó, maravilha! Agora chega pertinho, chega pertinho que a gente vai falar do quê? Do Duron ou do Penteu 4? Eu vou falar de um Duron 950 MHz, mais impressora e Windows XP. 1.799 ou 24 prestações de 130 com a primeira para 60 dias. Ó, primeira para daqui a 60 dias, entrega no máximo em 24 ou 48 horas. 48 horas, vamos colocar. 48 horas é o máximo. Gente, mas você liga, eles aprovam o seu crédito por telefone, tem assistência técnica própria. Quer dizer, é uma maravilha o que você tava procurando. De segunda a sexta das 9h às 18h e de sábado das 9h às 18h. Domingo descansam, Avenida Amazém 150, ou melhor, 140. Aqui na Vila Amazém, o telefone de vocês, qual é? É o 6991-4891. E 6991-8844, o que é que você tá esperando? Vem pra cá. Blaster Informática.